É difícil ficar indiferente neste lugar. Um registro simples, mas que deixa marcado o contato com a natureza. Um registro simples, mas que deixa marcado. É neste parque que estão guardados animais de diferentes espécies. E eles vêm de todos os continentes do mundo. Os animais são trazidos para cá para serem tratados e assim garantir a preservação do grupo ao qual pertencem. Legenda por Sônia Ruberti Cerca de 1.100 animais estão distribuídos numa área de 780 hectares. Aqui encontramos aves, répteis e mamíferos que formam um grupo selecionado para procriação. Quem visita o zoológico tem a oportunidade de estar em contato íntimo com a natureza animal. Todos os dias, após as seis horas da tarde, os animais são recolhidos da exposição e alojados numa área restrita. Eles ficam dentro das jaulas, passam o tempo todo assim, mantidos em cativeiro. E por mais nobre que seja a causa necessária para o bem-estar dos bichos, a ideia divide opiniões. O parque é um dos símbolos do Rio Grande do Sul. Aqui, todos os recintos possuem área de manejo, sendo possível, portanto, separar os animais por espécie. São muitas as possibilidades e condições para fazer o tratamento dos animais que fazem deste zoológico o reflexo da biodiversidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto